olá pessoal eu sou repórter fala sério aqui na UPA hoje é sexta-feira feriado mas aqui dona Betinha é Betinha né como é que tá a senhora dona Betinha a senhora trouxe o seu tio para fazer o que procedimento tirar sonda deu trabalho para tirar não foi colou só disse ele ficou quanto tempo com a sonda foi meu velho e aí para tirar foi um trabalho retalto doeu muito rapaz e agora você tá sem sonda agora graças a Deus tá urinando direitinho já testou já tá bom né meu velho ficar livre desse negócio aí né agora seu tá né como é que é o seu nome seu mora onde no paraíso no paraíso novo paraíso um pouquinho ah rapaz que bom e a senhora cuidando dele né isso é importante ter uma pessoa para cuidar né se não não pode ser esperado não né mas ele tem filho parente mais próximo é mas não mora aqui não mora aí não mora longe tá lá longe e é a senhora que é a senhora que cuida ok então tudo de bom para vocês viu tá esperando o carro né ambulância para ir para novo paraíso ok então deixa eu aqui ó tudo bem né é registrado nesse momento pessoal aqui a senhora tá tá aguardando um carro senhora tá não tá viajando para onde é é olha aí pessoal esperando o carro transporte eu sou o repórter fala sério você que tá conectado tá tranquilo atendimento a tarde de sexta-feira retorna aí nos estúdios tanto esperamos